Olha só! É o córrego que tá descendo? Ou como a gente fala aqui em Goiás, é o corguinho? Vou até pular o corguinho aqui. Não é não, meu amigo! A gente está em Abadia de Goiás, na minha querida abadia. Na verdade, numa estrada de chão que liga o residencial Dori, um setor novo aqui que deve ter uns 5, 6 anos, ao Maria Oliveira, que também é abadia, só que essa estrada, liga a região ali do Santa Fé, em Goiânia, a região do Garavelo, lá em Aparecida. Enquanto a gente estava aqui, inclusive, olha lá, mais um carro atolou nessa via. É muito barro, a estrada tá mal cuidada. A gente pode ver que apesar de ser uma estrada de chão, ela é uma via espaçosa e tudo mais. Porém, tá mal cuidado. Eu tô quase atolando aqui, olha aí. Aqui, o Kiki vai mostrar, ó. Eeeh, menino! Não é fácil, não. A comunidade aqui de Abadia de Goiás chamou nossa reportagem. Como sempre, nós viemos mostrar o problema e buscar uma solução. Eeeh, bichão, ó. Rapaz do céu, o que aconteceu? Essa estrada aqui de Abadia, a gente passa muito por aqui e tá um estado de calamidade. Esse carro meu, eu tô aqui desde, desde as 12 horas da noite, ontem, à meia-noite. Eu com minha mulher grávida de oito meses, uma menina de dois anos. E eu fui embora a pé e vim agora há pouco pra olhar o carro, pra não furtarem nada. E tô aqui desde meia-noite, sem ajuda, sem socorro. Você mora onde? Eu moro aqui no Doria, aqui, no setor. Tava aí no Santa Fé, aqui, no Marei Oliveira. E o carro ficou aí. Olha só, tem um caminhão ali que veio, todo feliz, achando que ia descer aqui, ó. Já tá dando a volta, é óbvio. Não tem como, principalmente se ele tiver carregado, passar aqui a possibilidade de ficar atolado, é muito grande. Então, ó lá, já tá só fazendo a meia-volta ali, né? A manobra mais complicada, por ser um caminhão. E, ó, tá dando no pé. Se tivesse tendo aula presencial, que todo dia ia ter, os alunos iam estar ilhados. Ou seja, a população não tem sentido pra um município? Aqui é cobrança de direito, gente. Não tem ninguém aqui querendo falar mal de prefeito, nem denegrir mais de ninguém. É cobrança de direito. A gente precisa que dê um socorro, uma solução pra gente. A gente não quer asfalto, mas um socorro. Joga cascalho, faz qualquer coisa pra gente ter o direito de ir e vir. Olha só, ali tem mais outro. Tentando a sorte. Vem, ó, vamos lá. Vem, meu amigo, no rali de abadia. Vem ele no rali de abadia, vem com a moto, vem com a moto. Vamos lá, vem devagar, meu amigo, porque eu não quero narrar a sua queda. Vem ele, vem ele, vem ele. Ô, meu irmão. Para aí, meu irmão, senão você vai cair. Pelo amor de Deus, não faz isso, não. Ai, 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 ai. Não inventa, não, que você cai, homem. Ô, meu Deus do céu. Foi? É aventura. É aventura. Tá achando o quê, meu amigo? Balanço geral também é aventura. Tem que dar uma melhorada nessa estrada aqui, né? Pois é, né, rapaz? Tem que dar uma patrulada aí, botar um cascai, né? Pois. Porque se for pra rodar lá por cima, lá, é longe demais. Fé em Deus e roda na lama. A prefeitura de abadia de Goiás enviou uma nota dizendo que a estrada está localizada em uma área privada. E que o local é um loteamento aprovado, que ainda não foi entregue à prefeitura. E que, por isso, o responsável pelas benfeitorias na estrada ainda é o dono do loteamento. O prefeito atual disse que a situação herdada é fruto da especulação imobiliária desordenada. E que já entrou em contato com o responsável pelo loteamento para que as devidas providências sejam tomadas. O proprietário informou que a estrada que passa pelo residencial tem uma mina d'água. E, por isso, não consegue colocar material no local. Disse ainda que, assim que o tempo melhorar, vão colocar cascalho na pista. A população chamou. Nós viemos mostrar o problema. Aguardamos uma solução.